A Peugeot reuniu o conhecimento adquirido com o consumidor brasileiro para criar uma nova linha de veículos totalmente desenvolvida no país, a linha 207, que confirma uma importante fase de expansão da marca no Brasil. Além das versões 207 hatchback e 207 SW, a nova linha conta ainda com uma grande novidade que chega para inserir a Peugeot no disputado mercado dos sedãs compactos, o 207 Passion. Resultado de um intenso trabalho iniciado em 2005 por uma equipe formada por brasileiros, em sua maioria, a linha 207 está alinhada à tendência estilística das mais recentes criações da marca, como o 307 e o 407. As linhas, ora suaves e arredondadas, ora mais contundentes, trazem a estética inconfundível dos carros Peugeot. Na dianteira, a grande tomada de ar e a grade entrecortada pela barra de impacto evidenciam o design arrojado e robusto do novo modelo. É na dianteira, inclusive, que estão expressados os traços mais marcantes, que caracterizam o visual da família 207, desde o capô, que abriga pequenos recortes elípticos, até os paralamas, mais salientes. Os faróis alongados agora invadem a lateral do carro, e entre eles, o emblema da marca saiu da posição intermediária na dianteira para assumir um lugar de destaque, bem no bico do capô, com uma nova moldura cromada. O 207 hatchback traz em seu DNA uma personalidade bastante esportiva. Sua traseira bem equilibrada conta com uma barra de proteção preta e linhas alongadas no para-choque, que abrigam duas lanternas de neblina. Elemento de estilo da marca, as grandes lanternas estão mais requintadas, iluminando ainda mais a traseira do veículo. O 207 SW, veículo dinâmico, funcional e polivalente, também é dotado da nova identidade visual dianteira, trazendo ainda o reforço de um perfil moderno, onde as maçanetas das portas traseiras, por exemplo, são ocultas. No teto, as barras longitudinais acentuam a fluidez do estilo e a funcionalidade do carro. A traseira, a mais longa da família, garante a praticidade de acesso ao porta-malas de 313 litros, seja pela abertura da tampa ou de forma independente, abrindo apenas o vidro. Com tanta experiência na concepção de sedãs ao longo de sua história, a Peugeot não poderia deixar de reservar uma proposta inédita para os consumidores brasileiros. A partir da criação do 207 Passion, a marca abre um novo horizonte neste concorrido segmento. Um conjunto com linhas equilibradas chama a atenção para um modelo que absorveu o terceiro volume com muita naturalidade. Observado de trás, a forma côncava da tampa do porta-malas dá o tom de estilo do novo veículo. Embora compartilhe com o 207 hatchback o bloco dianteiro e o assoalho, o 207 Passion sofreu alterações para receber o terceiro volume. Assim, o assoalho ganhou 353 milímetros para receber o compartimento de estepe e garantir o volume de 420 litros, capacidade 70% maior do que a versão hatchback. Aliás, por conta da geometria exclusiva da suspensão traseira, a forma do porta-malas é estritamente retangular, sem nenhuma restrição provocada pelas passagens das rodas. A nova linha 207 recebeu, ainda, atenção especial na suspensão, que ganhou um novo acerto e novos amortecedores, a fim de privilegiar o conforto e o prazer em dirigir, tão prezados pela marca. Outro ponto de destaque foi o cuidado com o projeto estrutural, concebido para dissipar ao máximo a energia em caso de choques. Da mesma forma, o nível sonoro do habitáculo foi alvo de aprimoramento e, com a adoção de materiais mais nobres, foi possível garantir menor nível de ruído interno. Esteticamente, as inovações não se resumem ao exterior do veículo. No interior, a linha 207 traz um design contemporâneo, voltado ao bem-estar dos ocupantes. O console apresenta uma longa ondulação, suave, com textura diferente e mais agradável ao toque. O painel de instrumentos tem inspiração nas motos, com um conjunto de três mostradores circulares. Bem servido de porta-objetos, o 207 conta com novos tecidos dos bancos com malhas de diferentes tonalidades, para as novas versões da linha, que estão divididas em três configurações, XR, XR Sport e XS. Todas elas podem ser equipadas com os dois já conhecidos propulsores da marca, o 1.4 Flex e o 1.6 Flex, que ganharam também um novo mapeamento do acelerador, para tornar a arrancada do veículo ainda mais dinâmica, por exemplo. A linha 207 será comercializada inicialmente nas versões hatchback e SW. Em seguida, o 207 Passion também estará disponível nos mais de 140 pontos de vendas da marca em todo o país. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri